E aí galera, beleza? Sidney Santos aí mais uma vez com vocês, gravando vídeo aqui para o meu canal do YouTube Profissão Operador de Empilhadeira e hoje eu vou falar sobre salário, né? Salário do operador de empilhadeira Como será que as coisas estão indo nesse ano de 2024, né? Será que vai melhorar? Será que vai piorar? Qual a estimativa do salário aí? Então eu fiz umas pesquisas, então vou compartilhar com vocês, beleza? Mas antes de tudo eu quero agradecer você que está sempre comigo no canal, né? Você que comenta, você que compartilha meus vídeos, muito obrigado pelo fortalecimento, né? Muitas pessoas vêm se inscrevendo aí no canal e para mim é motivo de muita alegria e satisfação, né? Saber que meu conteúdo de alguma forma está podendo ajudar você aí do outro lado, beleza? Então é isso aí, obrigado mesmo pelo fortalecimento, tamo junto, falou? Então, vou falar um pouco sobre salário de operador de empilhadeira Eu sempre gosto de falar e de frisar que salário não é tudo, né? A importância, a primeira coisa, você tem que ter o amor na sua profissão, né? Gostar do que você faz, amar o que você faz E lógico, depois a gente tem que sim, né? Procurar melhores salários Lembrando que salário também não é tudo Existem também os benefícios, né? Que a empresa pode te oferecer Então tem empresa que oferece um salário alto, mas seco, vamos dizer assim Sem muitos benefícios E outras oferecem um salário um pouco mais baixo, mas uma gama de benefícios aí Que acaba compensando, vamos dizer assim, né? Então, eu fiz algumas estimativas Eu gosto de fazer pesquisa Eu estou em vários, assim, grupos de WhatsApps De várias empresas E eu gosto sempre de ver essas coisas, né? Como que funciona Eu sei que muitas coisas de salário dependem de Inflação do governo Depende de dissídio Depende de várias coisas, né? Acordos sindicatos De sindicatos, enfim Mas já dá pra me ter uma estimativa aqui nesse ano E o que eu acho? Eu acho que as coisas, sim Graças a Deus, elas vêm melhorando Pro nosso lado de operador de empilhadeira Tem muitas vagas, né? Então, quando a demanda A oferta é muito grande, né? Assim A demanda, ela acaba Exigindo profissionais mais capacitados E pra isso tem que ter, sim, um salário melhor Vamos dizer assim Então, as empresas estão pensando nisso Estão buscando profissionais mais capacitados Então, tá oferecendo ali Salários até bons Vamos dizer assim Bom que eu falo, né? Lógico Pelo custo-benefício que é Você ter um curso de operador de empilhadeira Hoje em dia tem escola dando curso de operador de empilhadeira Com dois dias, né? Tem pessoas com dois dias fazendo curso ali Pagando 300 reais Já é um operador de empilhadeira Vamos dizer assim Já tem um certificado Então, tem muitas pessoas, né? Com curso, com certificado Mas tem poucos profissionais no mercado Que tem, assim, realmente a prática A vivência, né? Porque é uma área difícil Não é fácil você operar uma empilhadeira Apesar de ter muita gente ali Com certificado na mão Beleza? Mas sem enrolação Vou falar aqui o salário que eu pesquisei No ano de 2024 A média salarial, né? A estimativa O salário ali vai estar por volta de 2.370 reais Eu acho até uma boa opção, né? Uma boa alternativa, né? Esse salário aí Então, é um bom salário, sim Se você gosta da profissão Também, assim Eu sempre oriento Salário não é tudo, né? Como eu sempre falo A pessoa pesquisar Se a empresa oferece Além dos benefícios A empresa tem ramos, né? Tem empresas que tem ramos de Tem, assim Ramos de carreira Vamos dizer assim Você entra como operador 1 Pode virar operador 2 Operador 3 Ou operador A, B, C, né? Tem empresas que tem esses níveis, né? Vamos dizer assim Também tem aquele júnior Tem o pleno Tem o sênior Então, é importante a gente entrar Numa empresa que Você sabe que você vai crescer, né? Nem que seja o mínimo, né? Então, tudo isso é importante Você avaliar É lógico Tem ramos de empresas também Que é a empresa metalúrgica É a que mais está pagando, né? Para o operador de empilhadeira Tem as alimentícias Empresas farmacêuticas Eu já trabalhei em diversos Amos de empresa E realmente As metalúrgicas São as que mais pagam Mas é importante a gente ver Se é uma empresa terceirizada Se é uma multinacional Tudo isso Beleza? Se você tem chance de crescer Mas a média salarial Ela não vai fugir disso aí, não Nesse ano 2024 É 2370 Eu acho que Da minha pesquisa que eu fiz É a maior média Que está tendo aí Então É um salário bom Poderia ser melhor? Poderia Mas Em questão de custo-benefício É um bom salário Beleza? Então fica aqui Essas Essas dicas Que eu acabei de passar Para você Que está procurando aí Uma nova oportunidade Ou para você Que já é operador E quer Mudar, né? Quer mudar de empresa Na sua empresa Que você está Tentar muito feliz É mais ou menos Essa média aqui Salarial Que você vai encontrar Nesse ano 2024 Beleza? 2370 reais Lógico Tem empresas Que Pagam mais São as mais difíceis De entrar Porque quem está Nessas empresas Boas Não quer sair Não sai com facilidade Então por isso Eu falo para você Que é empresário Valorize O seu Operador de empilhadeira Aí Porque se ele for um cara bom Ele não vai querer sair Se ele Deuver um bom salário Aí Se ele tiver Boas Bons benefícios Então você não vai ficar perdendo Não vai ter esse risco De trocar Ter a rotatividade Funcionada A gente sabe que tem Operador de empilhadeira Tem bastante Mas tem operadores E operadores Tem gente que é Operador de empilhadeira Mas vai te dar muito prejuízo Agora tem gente Que é operador de empilhadeira Que vai sim Agregar Vai fazer você Ganhar tempo Com logística Ganhar tempo Ganhar espaço Tem operador de empilhadeira Que tem uma visão Que eu já trabalhei Com pessoas Que só tem o curso De operador de empilhadeira Mas parece que tem Faculdade de logística Beleza Então esses são os detalhes Que eu trouxe nesse vídeo Quero agradecer você Mais uma vez Por estar comigo No canal Muito obrigado E é isso aí Falou galera Sidney Santos É nóis Puxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxux Obrigado.